Tu inspiras meu corpo a me ver nessa dança solteira do gelo aquinórdico O mania aria, vocês são teu tão bruto, tão fino, é minha cura toda Tu inspiras meu corpo a me ver nessa dança solteira do gelo aquinórdico O maniaria se senteu tão bruto, tão fino, é minha cura total É minha cura, 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 é minha cura Psicodrama, terra, psico-drama, terra Psicodrama, terra, psico-drama, terra, psico-drama, terra, psico-drama Tu inspiras meu corpo a mover nessa dança solteira do gelo aqui nórdico O maniaria se senteu tão bruto, tão fino, é minha cura total Tu inspiras meu corpo a mover nessa dança solteira do gelo aqui nórdico O maniaria se senteu tão bruto, tão fino, é minha cura total Psicodrama, terra, psico-drama, terra, psico-drama, terra Amor, 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 am É minha cura Tu inspiras meu copo a mover nessa dança solteira do gelé aqui nórdico Amém minha área e esse som teu tom bruto, tom fino é minha cura total Tu inspiras meu copo a mover nessa dança solteira do gelé aqui nórdico Amém minha área e esse som teu tom bruto, tom fina é minha cura total Tu inspiras meu corpo a mover nessa dança solteira do gelo aqui nórdico A mania a área e esse som teu tom bruto, tão fino é minha cura total Tu inspiras meu corpo a mover nessa dança solteira do gelo aqui nórdico A mania a área e esse som teu tom bruto, tão fino é minha cura total Psicodrama Terra Psicodrama Terra Tchau 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 Tchau